Música Matei sim, Padre Antonio Alves, Halot Ia Semitério Maloa, Ailo Claran Dileg. Padre, Jorifilho, Anora, Espírito Santo, Sianara. Ia ter se semana, família Hamoto, Kho Padre, Madre Nosaran Sira, Halot Matei sim, Padre Antonio Alves, Ia Semitério Maloa, Ailo Claran Dileg. Ante Salot, família Hamoto, Kho Padre, Madre Nosaran Sira, Lore Matei sim, Padre Antonio, A igreja Matai, Hode Halomisa Requeim, Nebe Presidio Husidon Virgilio, Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. Ia humilha, Dom Virgilio, Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. Aprecia, Amo Antonio Alves, Tambo Durante Moris, Nihala Ona Sacrificio, Dedicação, Esforço, Nuhatudu Dómin, Hode Servis Serani Timor-Leste, Liliu Ia Parroquia Mutael. Amo Ia Nebe, Adobitevaz Nihasaradzira, Nunga Kole, Bukadala Oeoi, Munei, Tudo saradzira, Lajdei, Cidade, Nihasaradzira, Espiritual, Mai Vemoz, Material. Diviata Nebe, Kole, Atorhatudu, Jalapaz, Nihasaradzira, O Nihasaradzira, O Nihasaradzira, O Nihasaradzira, O Nihasaradzira, Partado António Alves, Nihasaradzira, όan Nihasaradzira, O Nihasaradzira, Nuhakazin, Ale части, Nihasaradzira, Como Nihasaradzira, Nihasaradzira, O Nihasaradzira, O Nihasaradzira, Nunca fale bucadala, oi, oi, oi. Tudo será necessidade de ser a necessidade espiritual, mas bem mais material. Amo para como tais na família, hato agradecimento da Comissão Organizadora Nosrani Sirã, tamo organiza malu, que dihala-lota Matebian, Antonio Alves, e ania fatin descansa ikus. Agradeço ao Conselho Pastoral da Paróquia Santo Antônio Montalher, que se fixe no sítio, que estão em toma, durante a loura-loura no Cala Ingeném, foi uma contribuição por lhe dar a cerimônia toma, a rússia exceção e no aeroporto Nicolau Lomato José, todo o momento de Ingeném, na oração e na cemitério Padre Cidaneia e na Maloa. Padre Antônio Alves, e ania fatin descansa ikus, e ania fatin descansa ikus, e ania fatin descansa ikus, e ania fatin descansa ikus Mata bem, Padre Antonio Alves, já que o escola e a colegio saibada, já que remata a quarta classe e já tine ringida a atusia lima nulo. Já que se tine ringida a atusia lima nulo, já que a tine ringida a atusia lima nulo resen lima, já que continuou a estudar e seminário dare, já que continuou a estudar e a Macau, já que remata a filosofia e a teologia e a éxito. Já que a larga sanada, já que o fulano agosto tine ringida a atusia nem nulo resen tolu, Mata bem, Simordena são sacerdotal, Húsi bispo Don Zayme Garcegolart, bispo de Osjeja Timornean, e a igreja parroquia motael, no hetang colocasão da hulu kihadare, hanesam padre, nomos hanesam profesor, e a seminário to tine ringida a atusia nem nulo resen lima. Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, to ringida a atusia hitun nulo resenroa, Padre Antonio Alves, hetang nar, e a igreja sagrado cura saun dezus bekoradili, Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, Mata bem, Padre Antonio, hetang transferência baman atutu, Húdi halauknar, Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, Padre Antonio hetang moras macas, Nune familie laurenia bah consulta hú dihetan tratamento médico iha engevem. Húsi tine ringida a atusia hospital nacional, Húsi tine ringida a atusia nem nulo resen lima, a Mão Antônio, a fila falha mais temor, depois a consulta médica e a Sidney, Austrália, até continuar o tratamento, mais bem, e a Lourdes, a Núria, Fulantobro, Tinerinhoa, Rua Núria-Singroa, mas também a Coto Is, e a Sidney, Austrália, o idade, ou a Núria-Singroa. Abraão Amaral, Jacinto Fuga, Jemen.